Boa tarde, Deus abençoe a sua vida grandemente, que hoje seja o dia da diferença, que hoje o teu milagre chegue nesse lugar. Eu creio em milagres, creia em milagres para que Deus possa fazer um milagre na tua vida. Vamos orar o Salmo 91 e eu quero que você ore com convicção, que você coloque um propósito firme com Deus e fique firme. Sete dias comigo ou sete semanas comigo, coloque aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero ligar a minha fé com a sua, para que tudo dê certo, para que Deus responda a tua petição, a nossa oração. Conta comigo para orar junto com você, amém? Então, coloque aqui embaixo nos comentários, deixa porque depois eu vou orar também. E eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 91. Você vai repetir comigo as palavras, tá? Se você não puder repetir, na sua mente mesmo só ouça, mas ouça com foco. Fique focado nessa oração, prestando atenção e meditando em cada versículo, em cada palavra, porque essa palavra é vida para você. Vamos orar agora. Repete comigo se puder. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei em retiro alto. Por que conheceu o meu nome? Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com a hongura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Que assim seja em nome de Jesus. Eu quero falar da parte de Deus duas coisas aqui nesse Salmo. A primeira. Ele me invocará e eu lhe responderei. Invoca o Senhor no dia da tua angústia. Ele te livrará dessa angústia. E você vai glorificar a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é invocando o Senhor na tua vida, no teu propósito, através do Salmo 91. Então, você está invocando e Deus vai te responder. Eu quero que você tenha convicção disso. A última palavra é de Deus. O diabo pode tentar colocar um ponto final. Mas Deus põe uma vírgula. Porque a última palavra é dele. E a palavra dele é que você seja salvo. Salva dessa angústia. Que você seja livrado. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Também que é a segunda parte do que eu quero falar pra você. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. O que é isso? Nem dia, nem noite. O mal vai chegar até você. Nada. Nada e nem ninguém. Então, não tenha medo. Deus é contigo. O versículo 6 fala assim. Nem da peste que ande na escuridão. Nem da morte que assole ao meio-dia. Nenhuma seta do mal. Nenhuma flechada do inferno. Praga nenhuma vai chegar até você. Nem dia, nem noite. Ele reafirma nem de dia e nem de noite. Sejam frustrados os planos do diabo a seu respeito e a respeito da tua família. Em nome de Jesus. Amém? E agora eu quero orar forte por você. Eu quero orar pra que todo mal seja quebrado. Toda palavra de maldição seja destruída. Agora na sua vida. Amém? Agora não precisa orar mais comigo. Você só vai receber essa oração. Se puder, tiver como, feche os olhos e só ouça. Se não, só presta atenção e receba essa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu passo com o poder do alto, da cabeça, a planta, dos peixes. Eu repreendo agora todo o mal. Em nome de Jesus. Seja quebrado agora todo o poder das trevas. Toda a cilada do inimigo. Todo o poder do mal seja destruído. Quebrado eu ordeno. Solta essa vida. Solta agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quebro. Agora toda a armadilha do diabo. Seja solta agora todas as amarras do inferno. Todos os grilhões contra essa vida. Seja agora destruído. Eu queimo agora em nome de Jesus. Seja desfeito. Toda obra de feitiçaria. Tudo que foi feito. Toda praga lançada. Rogada com dessa vida. Seja agora destruída. Eu repreendo agora toda a palavra de maldição. Tudo que foi lançado agora seja tirado. Eu repreendo agora tudo que aprisiona. Tudo que causa medo. Eu quebro. Eu destruo. Em nome de Jesus. Aquilo que vem de infância. Maldição hereditária. Seja quebrado agora. Em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria. Que foi lançado. Que foi feito com o nome. Com a foto dessa pessoa. Seja quebrado. Seja destruído. Toda oferenda ao diabo. Seja destruído agora. Todo o trabalho. Toda doença. Essa doença espiritual. Eu repreendo essa coceira. Eu repreendo esse atrofiamento. Eu repreendo agora. Essas feridas. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Toda a dor de cabeça. Dor nas costas. No estômago. Eu repreendo agora. E ordeno o que está por trás. Pega o que é seu. Retira agora. Em nome de Jesus. Sai dessa vida agora. Sai dessa casa. Sai desse casamento agora. Você tem esfriado esse casamento. Eles se amam. Mas não conseguem ficar juntos. Eu repreendo agora. Eu quebro. Todo o trabalho que foi feito. Por casamento. Dessa família. Eu repreendo. Sai da vida deles agora. Do meio desse casal. Em nome de Jesus. Eu repreendo. E revolgo agora. Todo o pensamento negativo. Toda dúvida. Tudo que o diabo colocou. Para destruir essa vida. Eu ordeno. Junta tudo que é seu. Todo o mal. Seja amarrado agora. No mundo espiritual. E sejam agora queimados. Todos os demônios. Queimados. Queimados. Destruídos. E em nome de Jesus. De uma única vez. Xaiam. Em nome de Jesus. Xaiam. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém? Respira fundo aí. Onde você está. Seja livre agora. Seja aliviado agora. Receba agora do Senhor. A alegria no seu ser. Receba de Deus agora a saúde. A paz e a alegria esteja sobre você. Amém? Agora nós vamos juntos. Agora você vai orar comigo. Para que Deus venha abençoar o seu dia. Nós vamos orar. Oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. E através dessa oração. O Senhor supra todas as suas necessidades nesse dia. Repete comigo agora essa oração. Pai Nosso. Pai Nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim como nós. Perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza a tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória. Para sempre. Amém. Senhor. Que essa oração do Pai Nosso. Seja viva e eficaz. Que a tua vontade prevaleça. Porque é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você gostou. Deixa aqui embaixo o seu gostei. O seu joinha. É muito importante você deixar o seu joinha. Você avisa o YouTube. Que essa oração é muito importante para você. E se você não está inscrito no canal. Porque você não recebe essas orações no seu celular. Eu gostaria que você apertasse aqui a palavra inscrever-se. Ela está em vermelho aqui. Aqui embaixo. Inscrever-se. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Com a palavra todas. Gostaria que você apertasse. Clique. Pronto. Você agora está inscrito no canal. Vamos recapitular. Se você não conseguiu se inscrever. Palavra em vermelho. Inscrever-se. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Com a palavra todas. Clique nesse sininho com a palavra todas. Pronto. Você agora faz parte dessa família de oração do Salmo 91. E agora o mais importante. Vamos abençoar a vida de alguém. Vamos transformar a vida de alguém através desse Salmo. Do Salmo 91. Eu gostaria agora que você compartilhasse pelo WhatsApp. Quando você compartilha. Você abençoa a vida de alguém. Mais que abençoar alguém. É abençoar você. Porque tudo que você planta, você colhe. Então, você vai colher agora. Você vai abençoar e vai colher as bênçãos do Salmo 91. Clique agora. Compartilhar. Depois o WhatsApp. E manda para sete pessoas. Sete pessoas que você sabe que está precisando de uma vitória e de uma bênção. Clique. Compartilhar. O WhatsApp envia para sete pessoas. E esse ato, eu tenho convicção que Deus vai abençoar a sua vida sete vezes mais. Amém? Você crê? Deus abençoe a sua vida. Eu também creio. Fica com Deus. Deus te abençoe. E Deus te guarde de todo mal. Em nome de Jesus.